Oi Librianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Libra Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, eu vou começar com os espíritos dos animais Depois eu vou aprofundar com o taru, tá? Tudo, 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 todos os baralhos que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá gente? Não precisa perguntar não Nem sempre é tiragem pra você, Libra, é impossível ressoar pra você toda semana Carta do coelho aqui, tá? Tem semana que não vai ser pra você, isso em qualquer canal, tá? Sempre veja as outras tiragens dos outros signos do seu mapa Nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, independente do que sair aqui Ressoando ou não ressoando, gente, não é só quando não estiver ressoando, não, não Tá? Mapa astral pra saber os seus, esses signos que vocês têm nessas casas Você faz aqui na descrição do vídeo, tem um link pra fazer o mapa astral A tiragem pode vir espelhada, a situação de uma pessoa conectada a você Sair na tua tiragem, não é só romance, tá? Pode ser uma pessoa tipo amizade, etc Carta da aranha, já estava com a carta do coelho no fundo do baralho, tá? Coelho faz de medo, de pavor Fala mais de medo, de pânico, quase pânico Roxinol Eu vou considerar três aqui porque faz muito sentido o que eu tô vendo aqui Ovo negro A carta do morcego Pra quem é novo no canal tem a energia da carta do diabo, tá? Calma Calma, gente E a carta da cobra Ah, sim Carta do dragão, carta do camelo, carta do búfalo É a energia que tá pairando aí no coletivo É a energia do coletivo Essa aqui eu acho que é uma pessoa que vai ser pega numa situação aqui Que não... Ela vai ficar sem saída Dá a energia dessa aranha aqui, por favor Nossa, a carta da pantera Eita, lelê Tá Então, Libra Tem alguma pessoa Aqui pode ser que já tenha acontecido Pra muitos vai acontecer ainda Então veja até o final De repente essa pessoa nem tá na tua vida ainda Mas vai aparecer no futuro Então veja até o final Vamos considerar que você já está acontecendo Pra facilitar a comunicação Tem uma pessoa aí que você já estava observando o espaço dessa pessoa De uma forma muito fria Muito fria Muito fria, calculista Você já estava observando essa pessoa As atitudes dessa pessoa Mas é mantendo uma certa distância Tá Mantendo uma certa distância E eu tô sentindo que essa pessoa vai te procurar Vai falar com você Quando chegar a oportunidade X Quando chegar o momento certo de pegar essa pessoa no flagra Você vai falar tanta coisa pra essa pessoa É como se você tivesse colhido tanta prova Você colheu tanta prova dessa pessoa Que alguma coisa que ela tá falando de escondido aí, de errado Que ela vai ficar numa situação que ela não vai poder nem se defender Não tem nem como contra-argumentar Você vai botar essa pessoa contra a parede aqui É alguma coisa de maldade que ela tá fazendo Tá Tem uma coisa de maldade aqui Como eu falei A carta do morcego Pra quem é novo Tem energia da carta do diabo E a carta do ovo negro Fala de comunicação Pode falar até de coisa da internet De repente você vai descobrir que essa pessoa falava alguma coisa na internet Eu não sei Tem uma coisa de maldade aqui É uma pessoa maldosa Ela tá fazendo alguma maldade aí Que você tava vigiando Que você já tinha percebido Porque era Como você tem que ficar vigiando essa pessoa Era uma coisa Não era muito Era meio velada Assim Não era muito Aparente Essa maldade que essa pessoa fazia Era uma coisa meio Embaixo dos panos Sabe? Que você vai ficar tudo muito claro Quando chega a oportunidade X Você vai dizer tudo na cara dessa pessoa Que você tava percebendo as atitudes dela Que ela vai ficar numa situação realmente Que ela não vai ter como argumentar Porque não tem como argumentar Você tá totalmente certo Essa carta faz uma armadilha também A pessoa que fica presa no mate E não consegue sair Ela vai ficar Se ela tentar falar alguma coisa A pessoa vai ficar branca na tua frente Porque a tua tinha uma pessoa que eu não esperava Essa carta faz falar mais verdade na cara Duas capas de comunicação Você vai falar tudo que tem que falar Aqui, gente Eu tô sentindo que você senta Aqui é raiva Você é com raiva Você vai falar com muita raiva E você vai falar tudo que tá engasgado mesmo Porque tem uma coisa aqui Tipo, eu tô aguardando o melhor momento Tô aqui fria, tô doido Eu queria poder falar isso tudo agora Mas não posso Eu vou aguardar o melhor momento pra falar isso Tá vendo? Você olhando aqui, olhando pra pessoa Aí pum, chega Quando ela tem De repente, isso aqui pode simbolizar Essa pessoa vindo falar com você Com péssimas intenções Péssimas intenções Aí quando ela vier falar Você vai jogar Ah, eu descobri isso Isso de você Você tá fazendo isso Eu descobri Eu tava te vigiando Eu tava percebendo Seu comportamento E como você está certa Essa pessoa vai ficar sem Não sabe o que fazer Vai ficar sem saber o que fazer Carta da cobra Você tá me esperando Isso aqui pode ser A atitude dessa pessoa A carta da cobra É uma pessoa parada Então é uma pessoa que pode ser Que procure você Só por algum interesse Porque ela fica lá no cantinho No canto dela Porque aqui tem uma carta também Do camelo Que fala de uma pessoa sozinha Que tem energia de nove de ouro Pra mim Independência Então é uma pessoa que não tá ali Essa pessoa Ou ela aparece soma de vez em quando Ou é uma pessoa que já tava distante um tempo Mas vai aparecer aqui Mas ela vai aparecer Fazendo alguma maldade Mesmo que fosse velada Uma coisa escondida Que aí você vai falar mais verdade Na cara dessa pessoa Vamos ver aqui como Algumas de vocês estão nessa fase aqui Tá só observando Tem né Angel Vamos ver o que eles vão falar aqui Ela nem apareceu aqui direito Essa pessoa De tão que você vai encurralar Essa pessoa Que ela vai ficar sem saber o que falar Ela não vai ter que argumentar De tão verdade Que tudo que você vai falar É uma grande verdade Contra a verdade Não há argumentos Pode ser alguma questão de trabalho Tá Carta da Aranha Também fala de trabalho Mas não necessariamente Intuição Você vai intuir Que tão constrói Vai Tem uma coisa De uma ajudazinha divina Aqui Então Essa pessoa tá De uma forma X Então eu vou ficar observando Vou ficar só observando Separe um tempo Na natureza Essa carta fala de você De relaxar De sair um pouco Sabe o que me deu Uma energia Essa carta aqui Separe um tempo Na natureza Pode simbolizar Essa pessoa te chamando Pra sair Algum de vocês Já fiz traje Quanto signo É uma pessoa que aparece Só por interesse Ela vai te chamar Pra sair Vamos sair E nessas saídas Ela vai jogar Alguma coisa pra você Que ela quer que você ajude Por algum interesse Ah Parece que eu esqueço Quando eu tava embaralhando Os dois tarôs Tanto nesse tarô Quanto esse Que pularam A carta da justiça Tá Saíram sozinhos Do baralho Eu não tenho mais Olhado o baralho Enquanto eu Embaralho não Gosto de manter Gosto de descobrir Com os pedidos animais Mas saiu sozinho Cada um Vai colher o plantor Vou tirar o Sacred Traveler Também Porque Eu não tô sentindo Uma energia Tô colhendo Provas Contra essa pessoa Tô sentindo Que você tá Observando As atitudes Dessa pessoa O comportamento Dela Ah Essa pessoa só Parece quando tem Um interesse A pessoa some E aparece Por algum interesse Um interesse Eu tô só Observando Comece agora E dê o primeiro passo Você quer dizer o que? Você já tomando Uma atitude aqui Muito de vocês Estão Energia da espera Analisando Né? Ó Quis cair de qualquer jeito Abraçando Entusiasmo Grite para os céus Com alegria Você vai gostar De pegar essa pessoa No flagra Porque você vai gostar Porque ela não vai ter Não vai ter argumento Não tem Não tem como se defender De tanta verdade Assim Vai te trazer Uma certa alegria Assim Ai que delícia Jogar mais verdade Na cara dessa pessoa Você vai precisar Não poder dizer Nada do contrário Porque eu tô Absolutamente certa Nossa Que delícia Ai Eu vou botar isso Até no título Cara Arco-íris de bênção As bênçãos Estão transbordando Chovendo Na sua vida Você também Vai colher coisa boa Né? É uma pessoa Que eu acho Que você gostava Né? Não sei O louco É uma nova jornada Você vai dizer Umas verdades Para essa pessoa E vai meter o pé Você vai largar Essa pessoa Para lá Mesmo se você É uma pessoa Que você conhece Há muito tempo Aqui tô sentindo Que a maioria De vocês É uma amizade Falsa Pode ser Uma pessoa Tua família De repente Aquele primo Longe lá Que você tava andando Pode ser Uma pessoa Do teu trabalho Pode ser Uma coisa De romance Mas eu vou focar Em amizade Gente A torre invertida Com o louco Invertido Isso aqui É a tua espera Aqui são duas coisas São duas coisas Essa aqui É a sua espera Para você Essa aqui A torre É o evento Que você vai dizer A verdade Na cara Dessa pessoa Né? E vai ser um balde De água fria Tá? Essa aqui A torre É uma intervenção divina Alguma coisa Assim Do nada Que vai A casa Vai cair Só que ela invertida Simboliza Você esperando O dia Que essa torre Vai cair A cor de frieza Que E você sabe Que com o louco Você vai falar Mais verdade E meter o pé Você vai deletar Essa pessoa Da tua vida O louco É uma nova jornada Recomeçar do zero Só que ela invertida Me simboliza O seguinte Essa pessoa Não tava esperando Isso não Olha Tá parecido Com a tirada De touro Touro É de touro Se você tem touro Forte no mapa Tá lidando Com alguém de touro Essa pessoa Não esperava Voltar pra tua vida Se não voltar Pra tua vida Se Você Se jogar Mais verdade Assim Ela invertida A pessoa Não esperava isso Não esperava isso Essa carta Saiu Pra touro Olha só Libra Tá vendo aqui Essa menina A carta da temperança Nesse baralho Especificamente Tá vendo Ela baixando Aqui Essa menina Dando água Pra ela Ela meio que Agachadinha Tipo assim Nesse baralho Fica aparecendo Uma pessoa Que aceita Migalhas de alguém Se agiu Olhando alguém Então você Tava lidando Com uma pessoa Como eu falei Na tirada de touro Uma pessoa Que te Que te usava Mesmo de uma forma Velada Isso aqui É uma pessoa Que você achava Que te dominava Do jeito que ela queria Só que a casa Vai cair pra essa pessoa Não Aqui você se agachando Aqui simboliza isso Essa Acho que isso é a palavra Ah gente Aqui Não é que você Não tem valor Talvez você fazia isso aqui Porque você amava a pessoa Você aceitava Que tinha uma reciprocidade Aqui Mas não Ela tá ali em pé Você tá sentada Não tinha reciprocidade Tem pessoas Me falam de paz De cura Porque a pessoa Quer chegar aqui Te pedir alguma coisa Achar que é Como você sempre Deu tudo Inclusive amor E carinho E coisas materiais Pelo que eu tô me vendo Que você iria Pela enésima vez Esse amor Esse carinho Esse bem material Seja lá o que for Você sempre estaria Aos pés Dessa pessoa Tem consciência Dessa pessoa Que pode ser Como é uma pessoa Manipuladora Ainda mais com a carta Do ovo negro Uma pessoa que manipula Não falar Ela poderia te manipular De uma forma Que você acreditava Que ela é tua amiga mesmo É muito boa de lábia Só que você aqui Você já Não vou aceitar mais isso não Aqui ó Isso aqui é uma Uma frieza Da tua parte Tô aqui só olhando Esperança A pessoa voltar Porque você tá sozinho E ela tá Ela vai Ah Olha que tá querendo aparecer A carta do diabo É uma pessoa maldosa Mal intencionada Aproveitadora O diabo também é uma carta Que faz A pessoa que dá muito valor Os bens materiais Algum de vocês Essa pessoa só voltava Pra poder se usufruir De alguma coisa Que você tinha pra oferecer material Aqui pode ser até um serviço A carta do trabalho Eu já falei Até na maturidade Eu sei que Acho que foi de peixe Por exemplo Você oferece um serviço aí Você já olha qual for E como ela é tua amiga Você oferece de graça Com desconto pra ela Quando ela precisa desse serviço Ela te procura Mas sempre manipulando Não, você é minha amiga Minha amiga Adoro você Nossa Não sei o que Não sei o que Você sempre estará Na minha ideia E pensando Ai Equilibra Sempre estará Nos meus pés Eremita É você sozinho Aqui vem dizer Que é uma pessoa Que te abandona Quando não te interessa Quando você não tem Alguma fonte De alguma coisa Como ela não precisa De você Ela te abandona Essa carta é do eu sozinho Aquele inimigo Também fala de sabedoria Da tua parte E a carta que também fala Que antes só que Mal acompanhada Você prefere ficar Sozinho Do que ficar com essa pessoa Aqui na minha vida Hierofante Embaixo do dragão É tua observação Hierofante É a carta do comprometimento Eu tô teu amigo Gosto muito de você Aí vai Faz post Lá na rede social Ai Libra Meu amigo Eu tô falando Pra vocês Ó o quarto de espada Fundo baralho O quarto de espada Fala de frieza De estratégia Mas é de uma forma fria Então aqui Como é uma pessoa Que te manipulava Muito fortemente Usando sua emoção Porque você gostava dela Ela não esperava Nunca que você Tivesse uma atitude fria Assim De cortar essa pessoa Quando ela voltasse Friamente calculada A torre Torre invertida Com louco invertido Seis de paus invertido Seis de paus invertido Seis de copa Com cinco Tá vendo Eu vou voltar Porque eu não reparti ainda Eu gosto de repartir Seis de copa Te fala de uma pessoa Que você conhece Há muito tempo Muitos de vocês Há muito tempo Muitos anos Só que nesse baralho Tem uma pessoa Oferecendo florzinha Ela vem cheia De denguinho Pra você Ela não vai chegar Pra você Falar que quer Aquilo que você tem Pra oferecer Ela vai te chamar Pra sair Vamos sair Vai ficar duas semanas Que ela vai sair Com você Aí que ela vai Tocar no assunto Que cinco de ouro Tinha caído junto Que cinco de ouro É uma carta Que fala de ama A pessoa abandonada A torre invertida Com louco É isso aí Libra É isso aí Você cortando Essa pessoa Tá igual a Tietouro O cavaleiro de espada Falha de um corte seco De uma pessoa Egoísta O cinco de espada Falha de uma pessoa Que quer ganhar De qualquer jeito Dane-se os outros Dane-se Se os outros vão sofrer Vão ser abandonados Dane-se Aí você Dando um corte Nessa pessoa Cortando esse egoísta Aqui vem dizer Invertida Que ela não esperava Isso mesmo Então muito provavelmente Uma pessoa Que já passou pano No passado Que já fez Alguma coisa estranha Ano passado Você não Mas é meu amigo É do jeito dele Do jeito dele Porque você não é A pessoa tapada Porque você tem Um bom coração Porque você não faria Isso que ela faz Então você acaba Projetando você Nessa pessoa Aqui é você falando Soltando o verbo É que você fala Tudo que está engasgado Isso aí Dois de copo Cinco de pau Você vai falar Tanta verdade Que ela vai ficar Não sei nem o que responder Temperança 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 fala De reconciliação De paz De cura De harmonia Essa pessoa Pensou que ia chegar Cheio de amorzinho Foi abandonado Quebrou a cara A casa Foi abandonada Eu estou falando Para vocês Que é uma pessoa Muito interesseira Extremamente interesseira O diabo aqui Você tem alguma coisa Muitos de vocês É isso que essa pessoa volta Alguma coisa Para oferecer para ela Material Pode ser até Por exemplo Uma pessoa que Você tem um carro bonito Quer sair Porque você tem um carro bonito Ó Você pode ser essa pessoa Aqui A gente quer que você saiba Que esse librinha No kit dele É toda a vida Não quero mais saber De você não Quatro de copas Rainha de copas E o ar de copas Ai meu Deus do céu A de copas Você tinha amor Para essa pessoa Libra Tinha um sentimento Para essa pessoa E a rainha de copas É a rainha sensível É a tua Tua energia aqui É a pessoa que se aproveita Das suas emoções Para poder Te manipular Para obter Um ganho Em cima de você Para que inimigo Né gente Eu sempre falo isso Para que um inimigo Pelo menos um inimigo Ele fala na tua cara Que eu não gosto de você Essa aqui é uma pessoa Que te usa Quatro de copas Aqui Aqui vem simbolizar Que às vezes Você procurava Essa pessoa Essa pessoa Não podia Sabe que você Negava Que não tinha Interesse ainda Né E você cheia De amor Para dar Para essa pessoa Tá vendo Gente A maldade Essa aqui O quatro de copas Fala também Uma pessoa negando O carinho de alguém Você oferecendo amor Para essa pessoa Que é um amor genuíno Da tua parte O universo Vendo tudo Gente Eu já falei Que o universo Entra no nosso Subconsciente Percebe e vê Nossas emoções Genuínas Para o bem Ou para o mal O que mais te machucou Foi isso Eu estou agindo Com frieza Mas me machucou Machucou o meu coração Ser usado Dessa forma Ai Rede Copa É o rei do amor O que essas três cartas Estão aqui Tá vendo Gente Nove paus Essa aqui é a tua Energia antes Porque a pessoa Que te ignorava Mas ela não te ignorava Ai não quero fazer Nada com você não Sempre passando pano Porque é uma pessoa Que não queria Que você andasse com ela No geral Ela não queria Ela só queria Que você andasse com ela Quando ela queria Que você andasse Quando tivesse algum interesse Meu Deus do céu Essa carta fala De andar na dor De resistência De persistência Você por muito tempo Passou pano Essa pessoa não é assim É coisa da minha cabeça Não É assim É bem pior Do que você imaginava Eremita 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 De pau Chega 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 Sete de espada É a carta Além da Carta da sabotagem Pelas costas Mentira e traição É uma carta Que faz uma pessoa Saindo de fininho Um set de espada É uma carta Que faz uma pessoa Que ela não termina Com você Ela simplesmente Sai Vai embora Bem devagarzinho Sem você perceber Porque ela quer Deixar sempre A porta aberta Para poder voltar Então é uma pessoa Que conseguia O que você queria Depois saia fora Deixava no vácuo Não te chamava Para nada De pausa Você de saco cheio Com a carta Eremita Chega Eu vou entrar Na sacerdotisa Aqui Tem coisa Muita intuição Ah gente Sacerdotisa Com três É uma pessoa Que não quer Que você se enturme Com a galera dela Aqui eu estou sentindo Aquela energia De uma pessoa Que fez amizade Com outras pessoas E a gente dele É toda a vida Porque ela não interessa Essa aqui É uma pessoa Escondendo outras amizades Pagem de ouro Dois de ouro Aqui você Dois de ouro É você passando Pano de uma Não porque você É uma pessoa tapada É porque você Tem um bom coração É para você É difícil acreditar Que as pessoas Podem fazer isso Mas podem gente Infelizmente Olha o diabo Aqui de novo É uma pessoa Muito tóxica É um livramento Ah gente Dez de ouro Aqui pode ser Uma pessoa Da tua família mesmo Ou uma amizade Se for uma amizade É uma amizade de anos Porque o Dez de ouro Faz uma coisa Muito fixa É uma amizade Entre aspas Sempre entre aspas De muito tempo Era uma coisa sólida Que você achava Que era sólida Mas não era não Só que o Dez de ouro Também fala De prosperidade financeira É uma pessoa Que te via Como objeto Como uma fonte Operador Operador Você tomando As regras Da sua própria vida Mais uma aqui Aí vamos para o Papa Porque não tem O que falar Eu peço Que vocês vejam A tiragem do portal De 7 de julho 0707 Que nesse mês Eu vou lançar Uma tiragem De portais Que eu não costumo Falar muito não Mas eu senti necessidade É o portal 70707 É o dia 7 de julho Por que? Porque é o número 7 O número 7 fala de cura E o ano de 2023 Você somando os números Também dá 7 Então para mim Eu senti uma necessidade De fazer essa tiragem Só que eu não sei Se vai sair antes Desse vídeo aqui Ou depois Eu peço que vocês vejam Que está parecido Com isso aqui Tá? Vocês fiquem aguardando aí Aqui É esse momento aqui O 7 de ouro Você avaliando A pessoa Esperando A pessoa voltar Aqui é o momento Do dragão Pode ser Que você tenha Descoberto Que tem acontecido Alguma coisa Do lado dessa pessoa Que você acha Que ela vai te procurar Aí Pum Te procura O 7 de ouro Fala de ajuda O página de copos É o mensageiro Do amor Oi Libriano E aí Como é que você está? Pô Eu sumi Porque eu estava Trabalhando muito Agora estou tendo Os pacientes Podiam sair Aí nessa saída Vai falar alguma coisa Que quer que você faça Para ela Ai 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 Cara É o mensageiro Do amor Só que o página de copos É pouco Amor Acabou 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 Olha isso aqui O que está acontecendo Na tua vida Libra Vai ser um grande divisor De águas na tua vida Porque o mundo faz Uma finalização De um ciclo longo Então uma pessoa Se for amizade É uma amizade de anos Mas também é uma carta Que faz de extrema aprendizado Ainda mais com a carta De limita Vai ser uma situação Na tua vida Que não Você nunca vai esquecer O Papa Já está aparecendo A justiça aqui já Vou pegar Vou pegar mais uma Três de copas Com nove de ouro Chega Prefiro ficar sozinho Nove de ouro A carta da independência Só que o três de copas Simboliza que você Vai acabar Conseguindo novas amizades Verdadeiras Ou então Só vai ficar Com os amigos De verdadeiros De fato Pode ser que algum dia Vocês tenham amigos Assim vão ficar Absolutamente sozinhos Mas só vai ficar Com eles Três de ouro O que mais? Gente do céu O que saiu sozinho? De novo Como eu sempre falo Volta o vídeo Justiça gente Essa pessoa também Tá ferrada Sou sozinho Sou sozinho Justiça divina A justiça É uma carta Pra mim Que tem energia de torre Pra mim Ninguém foge Da justiça divina Não tem como fugir Oito de copas Você indo embora Essa pessoa Tá ferrada Ela vai colher Tudo que ela apontou Saiu sozinho Tem que botar aí É a carta de livro Inclusive Vou brigar Vou brigar logo Com a carta de livro Minha filha É o meu filho Se esse é homem Oito de paus Fala Vai ser um evento Muito rápido Só você que vai falar Essa pessoa não vai conseguir Nem falar nada O mundo Finalizações Vai finalizar o tarot O diabo com seis de espada Você vai ficar com o diabo Você vai ficar sozinho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Essa pessoa é muito tóxica Ô Libra Pelo amor de Deus Livramento Se a espada Você pega o teu barquinho E ir embora A morte Finalizações Acabou Acabou A morte é uma finalização Que não tem volta Não tem volta Morreu de vez Morreu de vez E é uma coisa que Pra vocês Gente Te magoou muito Algum dia vocês vão chorar Vão ficar tristes Porque é uma pessoa Que você tinha no coração Só que essa pessoa Não te amava não Interesseira Mágica dos unicórnios Mas também vai colher o que plantou O que que vai acontecer Ela não vai conseguir Arrumar um namorado Uma namorada Se tiver solteiro Que seja legal Tão cedo Vai ter Vai ser abandonado Por os amigos Ou vai pegar Outra parte da vida Ah Elevação da ascensão Essa carta foi pra touro Gente Foi pra touro Foi pra touro Prepare para um grande Crescimento espiritual Esteja pronto Para oportunidades Aqui é uma Grande mudança de vida Aqui tem um grande Divisor de águas Na sua vida Porque é uma amizade de anos Rubi cósmico Seja paz Embaçada Embaixador da paz Pratique Ai sei lá Cosme Não sei o que que é Não quero Ai gente Eu vou tirar Onde você está Não Ah Solte o velho Descanse Eu vi aqui O anjo guardião Você não está Sozinho Tem uma proteção Divina Aqui você também O universo Criando até uma condição Para você ver A verdade É como se eles Criassem uma condição Para fazer você Ver a verdade De uma vez por todas E é tipo assim Como se o universo Estivesse olhando Libra O seu carinho Que você tinha Por essa pessoa Ai Dá uma melancolia Aqui Esse carinho Que você tinha Por essa pessoa Essa pessoa Te ignorando É o seu amor Genuíno Por essa pessoa Isso aqui é um coração Cheio de amor Você desejando O melhor Para essa pessoa Tá vendo aqui Onde o guardião Você não está Sozinho Vou dividir Ah não Vou dividir Tome nota Dos seus medos E desejos Ó Essa carta aqui Sai embaixo do baralho Essa aqui Mãe terra Sinta-se amada E confortável Essa carta fala Que você não Não foi culpa sua É dessa pessoa Essa pessoa Que é maldosa Mova-se além De padrões Essa carta fala O seguinte Você fazendo Uma coisa Que ela não esperava Que você fosse fazer Porque você nunca fez Por mais que ela já tenha Feito maldade Com você no passado Essa carta fala De um pensamento Fechado Vai quebrar a cara Seu sozinho Guardião do animal Confie nos seus instintos Mantenha sua posição Aqui você mantendo Você mantendo sua posição Ah gente O que eu falei Para vocês Ancestral das estrelas Siga a voz Da sua alma Sua intuição Sabe Eles te intuindo Te levando Para o caminho Para você ver a verdade Aqui são seus mentores Aqui Tá Libra Deixe nos comentários Que aconteceu com vocês Algum de vocês Estão nessa energia Deixa que eu sempre leio Pode ter certeza Que eu vou ler Às vezes não dá para curtir Não comentar Mas eu leio Clique no sininho De notificação Muitos de vocês Não estão recebendo os vídeos Se não clicar no sininho A gente não recebe Não vai ver Tá E também se puder Dar um gostei Ou não gostei Mas eu ajudo o canal De qualquer forma Não gostei também Vocês que sabem Tá E semana que vem Volto com mais tiragens Para Libra Um beijo